E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular LG K50S. A dica é de como você usar o gerenciador de arquivos padrão do seu celular. Muitos celulares não trazem um administrador de arquivos padrão. A LG sempre traz nos seus celulares um administrador de arquivos que você consegue fazer bastante coisa com eles. Qual que você consegue? Nós vamos abrir aqui, clicando para cima. Procura aqui pelo administrador de arquivos. Está aqui ele, você pode clicar em cima dele. E aqui nós temos várias opções. Aqui na parte de cima, do lado esquerdo, você tem isso aqui. Cliquei em cima dele, memória interna, LG Air Drive, deve ser aqui um armazenamento na nuvem da LG. A memória interna de 32 GB, quanto você tem livre. Os arquivos estão lá dentro. Aqui em arquivos recentes, você já tem acesso aos arquivos recentes. Você tirou foto, imagens, recebeu por aqui. Vamos para a memória interna. Na parte de cima, se eu clico na lupa, ele já traz uma questão bem interessante aqui, que é um filtro. Posso filtrar documentos, vídeos, imagens e músicas. Então, filtro por aqui. Bem legal isso aqui. Posso filtrar dessa forma aqui. O que eu tenho ainda? Posso clicar para trás. Se eu clico aqui em excluir, eu escolho o que eu quero excluir e rapidamente ele vai ter aqui o botão para apagar. Tenho aqui na tela de trás ainda os três pontinhos e consigo criar novas pastas, mover, copiar, compartilhar, compactar para deixar menor. Então, vários arquivos grandes eu posso compactar e deixar eles com um tamanho menor. Ver como, ordenar, exibir arquivos ocultos. Tenho todas essas opções aqui. Vamos simplesmente criar aqui uma nova pasta. Então, nova pasta. Vamos dar o nome dessa pasta de teste e clico em salvar. Ela já aparece ali. Se eu clico em teste, ela está vazia. Então, vamos na parte de câmera. Aqui dentro de câmera, eu posso clicar na parte de cima e vou mover. O que eu vou mover? Eu vou escolher nesse momento. Então, aqui, essa imagem e essa imagem. Clica em mover. Ele pede para eu selecionar o destino. Então, memória interna. Vou para teste. Clica em ok. A pasta teste, que eu mostrei no início, que estava vazia. Olha onde ela está aqui. Teste. Já tem dois arquivos aqui dentro. As duas imagens que nós acabamos de passar aqui para dentro. Beleza? Então, temos aqui a pasta teste. A parte de cima, frequentemente usado. A parte de baixo, todos os arquivos. Consigo acessar aqui todos os arquivos do meu celular. Aqui em The Sim, geralmente, onde fica os arquivos da câmera, que eu tirei foto. Eu consigo pegar eles aqui de uma forma simples e rápida. E ainda, a LG traz um recurso que eu acho simplesmente fantástico. É esse recurso aqui. Esse item aqui, que tem como se fosse duas divisórias. Ele permite que você trabalhe com a tela dividida no próprio gerenciador de arquivos. De forma a mover os arquivos muito mais rápido. Olha como funciona. Você deixa aqui o gerenciador de arquivos aberto. Aberto. Clica nesse ícone aqui embaixo. Depois, você tem aqui esse ícone que é para dividir a tela. Já fiz um vídeo sobre isso. Está aqui no canal. Você pode procurar na playlist do LG K50S. Clica nessa telinha aqui. Ele já subiu. Ficou na tela dividida. Aí, você vai e clica nesse item. Ele vai abrir um outro gerenciador de arquivos aqui embaixo. Olha que bacana. Posso abrir aqui em cima a câmera. Posso abrir aqui embaixo o teste. Pego o teste e consigo jogar lá em cima. Já movi de uma forma muito rápida. Posso pegar esse. Clico e jogo para cima. Já movi. Agora, dentro de teste, não tenho nada. E dentro de câmera, já tenho os arquivos que eu acabei de mover para lá. Então, esse recurso que a LG traz é simplesmente fantástico. Vou sair da tela dividida. Clico para baixo. E tenho aqui somente a questão do armazenamento de arquivos. Muito bacana. Muito interessante. Espero que vocês todos tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, estica o dedo no like. Compartilhe com seus amigos. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E até a próxima. Mas...